Sou caboclo cativo da roça, na palhoça fui onde nasci No regime do trabalho bruto, bem matuto assim eu cresci Vendo arara fazendo pousada, da culpada de um buriti E o dom da abelha em defesa, que fabrica junto a natureza A pureza do meu jatai Meu recanto é de felicidade, na verdade não tenho tristeza Aqui tenho de lenha um fogão e um pilão que é uma beleza Uma pica de água da fonte e um monte de flores na mesa Um radinho de pilha antigo, que confesso meu caro amigo Eu só ligo em moda sertaneja Com orgulho sou tapiocano, soberano na entranha do mato No perigo tenho por socorro, um cachorro amigo de fato O torresmo e o frango caipira, cambuquina e pimenta é meu prato Sou esteio de uma tradição, meu chuveiro é o ribeirão E o meu pão é feito sem bromato Eu acordo com a sinfonia da magia do reino animal Me levanto com raios do sol, da rebol da luz natural As galinhas trato no terreiro, os terneiros que estão no curral Da Imbira sou tronco e raiz E ouvindo o canto da perdiz Sou feliz no meu mundo rural